E aí galera, tudo bem com vocês? Alma Aromba e Taos Hoje o vídeo é sobre ela Andrea Thomas, modelo fitness e treinadora Essa musa tem causado muitos burburinhos Nas redes sociais, com as idades físicas E uma de suas preferidas é a natação E ela faz questão de dividir tudinho em um milhão de pessoas Que adoram acompanhar suas dicas de treinos O estilo de vida de Andrea chamou muita atenção dessas pessoas E fez seu número de admiradores crescer absurdamente No entanto, o sucesso da gata lhe demandou muito esforço Quando ela se descobriu no fitness pela primeira vez Andrea não sabia muito sobre treinamento e nutrição Vejam só esse antes e depois dela Surreal, né? Ela teve que aprender e experimentar constantemente Novos exercícios e planos de dieta Para encontrar o que funcionava para ela Através de anos de tentativas e erro Ela esculpiu o corpo dos seus sonhos E agora serve de referência e inspiração Ajudando os outros em sua própria jornada Em direção a um corpo mais saudável e em forma E aí, o que acharam dessa musa fitness fabulosa de hoje? Deixe sua opinião nos comentários E se não for pedir muito, se inscreva aqui no canal E aí, o que é?